É o DJ Bruno Prado O Mágico dos Bix Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral E chama, e chama E aí, Lique dos Pais Marulhando tudo nessa poupira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Lique dos quatro, vila pra cá Lique dos quatro, scholars Eu gosto que vota, vota Eu gosto que vota, 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 vota Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral E chama, e chama Dica de 4, vira pra cá Dica de 4, dica de 4, vira pra cá Dica de 4, dica de 4, dica de 4, dica de 4 Vida pra cá Vaca, 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 V